Então, pessoal, estou aqui com o Mylon, tudo bom, meu querido? Tudo bem. Já conseguiu se recuperar das emoções daquele jogo contra a NTZ? É, depois de um jogo cansativo daqueles, é meio difícil de se recuperar mesmo. Assistindo o jogo, a NTZ começou muito bem na frente. Por eles terem ficado com o azul de vocês, eles tinham tempo. Então, quando deu tempo do segundo azul chegar, que o Daydream estaria lá junto do Takeshi, eles se aproveitaram disso e fizeram o primeiro dragão sem contestação. Depois, seis minutinhos voltaram, vocês foram tentar contestar, mas o Daydream foram pegos ali, foram eliminados. E a NTZ fez esse segundo dragão também numa boa. E é a partir daí que vocês começaram a entrar na partida. No terceiro dragão, vocês conseguiram finalmente lutar e levar. É ali que você acha que vocês começaram, opa, dá pra ganhar esse jogo. Nós nunca achávamos que tínhamos perdido o jogo, principalmente pelos nossos piques, pois Azira é um pique muito forte. Sim. E NAR também tem uma presença de teamfight muito grande. Com essa confiança, foi o que fez ganharmos os fights. Ficou aquele momento que já tinham rolado, acho que três ou quatro barões. Estava cinco a quatro em dragão pra eles. Eles estavam com o buff do dragão, estavam com o buff do barão, estavam com os dois inimidores abertos, estavam com uma torre do Nexus só pra derrubar. E vocês ali, firmes e fortes, segurando a torre do inimidor do meio. Ah, eles zeraram o jogo, eles tem tudo que você pode conseguir dentro da parede. E aí, num lance bem interessante, em que o Daydream vai por trás, ele vai pelos lobos, chega e foca no Tokers e a luta explode. Ali, o que vocês estavam discutindo nesse momento? Porque era, vocês tinham que lutar, tudo tá dizendo que vocês iam perder a luta, que eles estavam com todos os buffs do jogo, e mesmo assim vocês seguem por cima numa boa jogada do Emperor, que depois chegou pelo lado e conseguiu eliminar o Tokers. Qual que foi o... como é que foi a decisão, tomar a decisão de vocês nessa jogada? Primeiramente, quando chega nesse ponto do jogo, o que mais vale, eu acho, que é a calma e a paciência. Pois o ser humano, depois que você joga o jogo durante uma hora, ele tá propenso a cometer erros. Então, eu acho que o time que menos fizer erros nessas fights do final do jogo é o time que ganha, realmente. E mesmo que eles tivessem cinco Dragons e um Baron, o 4x5 é muito mais difícil você ganhar a luta. Então, esse teamfight simplesmente explodiu com nós cinco avançando sobre os quatro deles e acabamos ganhando. Muito obrigado, Mylon. Então, boa sorte no final de semana. Obrigado. Obrigado.